Começa então mais um debate em Itapiranga e hoje aqui conosco o nosso querido Sorgato, Leandro Sorgato, reitor, proprietário aqui da UCEF, todo mundo já conhece. Sorgato, estamos felizes em recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Ivar, é um prazer estar aqui na SATV, no debate Itapiranga, levando informação, falando das demandas aí da nossa região, especialmente da educação superior e tudo aquilo que envolve o interesse da nossa região, da nossa comunidade, né? Uma satisfação poder voltar aí aos estúdios e poder ajudar a esclarecer os pontos de vista de tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Leandro, temos uma pauta para hoje, no mínimo polêmica, né? Que é uma ação de política pública, né? Chamada Programa Universidade Gratuita. A gente já andou lendo também, verificando algumas informações, e mexe com muitos fatores, né? Dessa segmento de ensino no estado de Santa Catarina. Sorgato, então assim, vamos começar pelo princípio que eu vejo que há uma liberação de dinheiro de 1 bilhão e 400 mil, né? Isso aí por ano. Então, é um valor significativo. E isso tem um segmento para ser liberado. Então, temos universidades federais, estaduais, particulares e comunitárias. Então, acho que eu gostaria que, de repente, começasse a explicar um pouquinho a diferença de cada uma, para depois o nosso público entender para qual delas esses recursos vão ser destinados ou a maioria do valor deles, Sorgato. Bom, Ivar, vamos começar pelo começo, né? Vamos para o começo. É importante salientar que esse programa, então, Universidade Gratuita, né? Ele é uma promessa de campanha eleitoral do, então, candidato a governador, Jorginho Mello, hoje nosso governador, que prometeu, entre o primeiro e o segundo turno, que teríamos universidade gratuita em Santa Catarina, né? Para estudantes aí do sistema comunitário. Isso, o governador veio a ser eleito, tomou posse, né? E começamos a debater, ao longo do primeiro semestre, esse projeto, que é o projeto carro-chefe aí da administração do governador, de como seria isso, né? Então, é importante salientar, respondendo a tua primeira pergunta, que existe hoje no Brasil as universidades federais, que são mantidas pelo governo federal. Em Santa Catarina, a gente tem duas, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal da Fronteira Sul. Temos os institutos federais tecnológicos. Temos a UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, mantida pelo governo do Estado. Temos as universidades comunitárias da ACAF e temos as instituições de ensino superior privadas, mantido por iniciativa privada. Então, é importante salientar que a diferença entre elas, as federais não cobram mensalidade, então, são mantidas por dinheiro público. A comunitária cobra mensalidade, mas ela tem benefícios fiscais em virtude da sua criação, por lei municipal, ela tem que fazer algumas atividades e ela não tem a distribuição de lucros para sócios, essas coisas, né? E as particulares, que é mercado, que é como uma empresa que cobra sua mensalidade, é regulado pelo Ministério da Educação e tem a sua dinâmica como uma empresa privada. Então, essas são as diferenças entre as instituições de ensino que hoje praticam a educação superior no Brasil. Então, temos umas que têm fins de lucro e outras não totalmente, né? Isso, é importante dizer. Umas podem distribuir o seu lucro, investir o seu patrimônio, outras reinvestem, mas ambas comunitárias e ambas particulares cobram do estudante, cobram mensalidade para manter. Então, essa é a diferença. Sr. Gato, eu tenho a impressão que nós devíamos estar comemorando, nesse momento, até uma ação, né? Por ser uma plataforma até de governo do Jorginho. Temos aí um valor significativo e me parece que preocupa a classe das universidades, faculdades. Por que, qual o maior fator de preocupação? Primeiro, Ivar, que não... Primeiro, salientar que as universidades particulares a qual nós fizemos parte nunca foram contra o projeto. Não poderíamos ser contra um projeto que beneficie estudante, né? No entanto, a forma como foi conduzido o projeto, o pequeno espaço de tempo que não houve a participação da sociedade civil, da sociedade catarinense em opinar nesse projeto, né? Trouxe para nós desafios de entendimento. Hoje, um projeto é de difícil entendimento até para quem é do segmento. Imagine isso para a população em geral. Todos os estudantes estão esperando que vão ter faculdade de graça de agora em diante. Não vai ter para todo mundo. Essa é a impressão que a gente tem do outro lado. Primeiro, que o estudante e a comunidade nem todos têm a clareza do que é uma privada, uma pública, uma comunitária, de quem tem direito e quem não tem. Então, foi vendida uma ideia de que todo mundo teria. Não vai ter para todo mundo. Essa é a impressão que fica. Nós temos, para sintetizar alguns números, na educação superior catarinense, são mais de 350 mil estudantes matriculados nos cursos presenciais, nos cursos à distância. Apenas 20% a 25% desse número está na comunitária, que vai receber a maior parte do volume de recursos. E a grande maioria dos estudantes estão matriculados em instituições de ensino que receberão uma pequena parcela disso. Então, a gente começa a entender que esse projeto todo foi direcionado para atender um segmento da educação superior catarinense. E o grande debate que dominou a pauta foi de que a gente entendia, que o recurso público deveria ir para o CPF do aluno. E o aluno, contemplado dentro dos critérios, se ele tem renda, se tem necessidade, se ele precisa, ele iria escolher qual instituição de ensino e qual curso fosse melhor para ele. Por exemplo, vamos exemplificar aqui em Itapiranga. Vamos dar um exemplo aqui. Se o estudante ganhar uma bolsa 100% de um curso de administração em São Miguel do Oeste, ele vai gastar mais em transporte do que a mensalidade que ele ganhou lá. Então, faz todo o sentido ele estudar aqui. Mesmo ganhando bolsa, é mais fácil ele estudar aqui. Então, é uma política pública que não mediu ou não houve o tempo dos pequenos ajustes para contemplar o estudante catarinense. Eu sou um cidadão que tenho admiração pelo governador, pelo governador Jorginho Mello. Fui eleitor dele, inclusive. Mas entendo que esse projeto foi construído sobre a ótica de um segmento. Inclusive, o atual secretário de Educação do Estado de Santa Catarina veio do segmento, veio da CAF. Então, parece que tudo é... Tem um bom entendimento. Tem um bom entendimento daquele segmento. Então, são desafios futuros que preocupam. A gente está falando de um volume de recursos na ordem de 1,4 bi. Não dá nem para medir um recurso desse. Isso é muita grana. Se a gente dividir esse valor em dias no ano, estamos falando de um investimento de 4 milhões de reais por dia num programa desse. Agora, coloque isso na sociedade. Tudo o que a nossa região precisa, tantas coisas que precisam. Talvez o projeto deveria ter tido um pouquinho mais de prudência e calma de focar em os alunos que precisam. Ninguém é contra que a bolsa de estudo vá para quem precise. Agora, pagar para todo mundo, não há Estado que suporte um assistencialismo desse tamanho frente às dificuldades que nós temos dentro da própria educação. As escolas estaduais estão aí com a eminência de N problemas. E, se nós sairmos das escolas, nós vamos para as estradas, nós vamos para a saúde. E é interminável as necessidades que o nosso povo, a nossa gente tem. Então, me parece que esse é um debate que é bom do ponto de vista educacional. Muita gente vai poder fazer a faculdade, sim. Outros vão se frustrar, porque não vai ter para todo mundo. E a gente vai ter recurso público mexendo numa dinâmica de mercado. Hoje, deu no segmento da educação superior. Amanhã, o governo pode resolver investir em outra área que não é de sua competência e mexer em dinâmica de mercado. O sistema privado catarinense de educação superior emprega direta e indiretamente 30 mil pessoas. Pois é. Então, são coisas que preocupam. Realmente, empreender no Brasil é algo que a gente precisa ter bastante fé. É para os magníficos já. O governo vai bem quando não atrapalha. Nesse caso, me parece que o governo interfere num mercado de uma maneira violenta. Uma maneira violenta e que pode deixar sequelas grandes. Sr. Gato, me parece que ele vem meio que de forma... Ele foi uma plataforma de governo Jorginho. Ali parece que tínhamos um pessoal... Digamos, não era o foco. E aquilo passou despercebido. Ganhou Jorginho, efetivamente ganhou. E agora já está colocando em prática. E isso não foi efetivamente debatido, porque, com certeza, vocês levariam para ele pautas do tipo... Essas escolas, falando um pouco agora do credenciamento, como se habilitar a ganhar, a grande maioria delas me parece que está em algumas regiões de Santa Catarina. Então, nós estamos falando aí de dinheiro, relocação de alunos, uma coisa que já está pré-estabelecida, tipo a UCEF em Itapiranga, já tem todos os entornos, a vida em torno da universidade, todas as consequências. Então, nós estamos mudando até numa forma de estilo de cidade. Caramba, isso é algo profundo. Nós estamos falando aqui para a comunidade regional. Eu vou exemplificar. Exemplificar. Essa instituição de ensino, a qual eu dirijo hoje, ela começou com a FAE Faculdade, se transformou em UCEF e tem 22 anos de atuação. Ao longo desses 22 anos de atuação, foram formados quase 10 mil pessoas. 10 mil. 10 mil pessoas que formaram. Há 20 anos atrás, o Oeste Catarinense sofria do que talvez tenha sido a maior dificuldade nossa de que os nossos jovens, nossos filhos, nossos talentos foram embora fazer a faculdade e poucos voltaram. E o Estado não fez o serviço dele de trazer a educação superior para cá. E a comunitária não deu o olhar para esse lugar. Veio a privada. Veio a privada. A privada veio, investiu, cobra mensalidade, gera emprego, devolve a comunidade. É o maior contribuinte de ISS do município. Uma instituição de ensino que não polui nada, que é uma indústria do conhecimento. E é um dinheiro interessante. E que trouxe pessoas de outros lugares a morar aqui, ora com mais alunos, ora com menos, depende da dinâmica do momento. Esses alunos dessa região aqui que nós estamos, que nem o Estado fez a parte dele, que nem a comunitária fez a parte dele. E agora a privada que está aqui está em risco. Se os nossos alunos da região não vierem mais estudar aqui porque eles ganharam o bolso em outro lugar, e essa instituição desaparecer. Aí que eu comento. Pela mão do Estado. Quer dizer o seguinte, os nossos estudantes aqui dessa região do Estado, aqui, estão sendo penalizados porque o Estado não fez a educação superior que deveria fazer. alguém veio e fez e agora vai ser impactado pelo próprio dinheiro do Estado. Quer dizer o seguinte, a nossa instituição de ensino paga imposto para o governo comprar a bolsa no concorrente e quebrar. Veja... É uma contradição isso? Não existe um programa sendo feito dessa maneira, de uma maneira agressiva do ponto de vista de mexer em mercado. Isso poderia ser feito de outras maneiras. Poderia ser feito um incremento de recurso medindo o impacto, avaliando o que precisa ser corrigido aqui, o que precisa ser melhorado ali. Olha como faz. Nós levamos sugestão ao governo do Estado em alguns momentos que estivemos lá com o grupo gestor. olha, talvez seja melhor fazer um financiamento estudantil e o governo subsidiar juros, como tem hoje para o pequeno empreendedor, como tem para o pequeno agricultor, que alguém vai pegar um dinheiro no banco e tem um juros subsidiado. Tem maneiras mais inteligentes, perenes, né? Talvez um projeto desse vai dar um impacto tão grande nas contas públicas que um futuro governador vai ter que cortar. E se tiver que cortar, os alunos que estão no meio do programa fazem o quê? E se tiver que manter, vai faltar recurso em outro lugar. Seria a minha próxima pergunta, e o próximo governo não manter um nível tão alto? É, se tiver que fazer escolhas, que os governos também têm dificuldades, é imensa, as demandas são inacreditáveis. Temos aí corte, né? No próprio governo federal. É, se tiver que cortar isso tudo, aquele aluno que está lá na metade da faculdade e daí não tem mais recurso para ele, como fica? Isso não foi medido, né? Sorgato, outra dúvida que eu tenho aqui, estou me explicando, a questão da medição, me parece que o aluno, ele tem a faculdade gratuita lá, mas tem uma contrapartida. E de que forma acontece essa contrapartida? Ela foi pensada? Onde ela vai fazer? Como ela vai fazer? Porque ela fez uma questão pública lá, o Estado está pagando. Na hora de fazer, a contrapartida acontece aonde? É, tem que ter 20 horas. Quem ganhar um curso gratuito vai ter que, depois do formado, fazer 20 horas mensais em algum órgão do Estado. Eu vou dizer, isso tudo precisa de uma regulamentação, precisa de uma implementação, de regras, né? Mas nós vamos ter aí, no final, talvez 80, 100 mil alunos contemplados nesse programa. Então, nós estaremos falando de algo em torno de 20 mil pessoas ano fazendo serviço para o Estado. Vai colocar onde? E gente para cuidar isso aí? Fiscalizar isso. Vou te dar o exemplo de um arquiteto. O cara vai trabalhar na prefeitura, recém formado, ele vai trabalhar toda segunda de manhã na prefeitura de Itapiranga para ajudar nos projetos. Ele trabalhou essa segunda de manhã, ele olhou esse projeto, ele vai olhar de novo na outra segunda de manhã. Não tem cabimento? Ou o que vem da tarde vai continuar o olhar desse mesmo profissional. Um exemplo, né? O de direito, por exemplo, lá no Estatuto da OAB diz que o estudante depois de formado em direito não pode trabalhar, se trabalhar para o Estado, não pode prestar concurso público. Não pode advogar. Então, tem uma série de... Pois é, eles não pensaram nessa problemática? Eu não sei. Nessa solutiva? Assim, nós fizemos o debate, eu volto a dizer aqui, ninguém está contra que o recurso, que o Estado ajude fazer a faculdade é aquela pessoa que precisa. Ninguém está contra isso, né? Ninguém está aqui fazendo críticas excessivas, nós estamos sendo realistas, porque a matéria é boa, a gente vê gente falando que vai realizar o sonho de cada um. é tudo bonito, né? Para quem está do outro lado, não imagina. Agora, na operação, a gente vai ver efetivamente como vai ser, né? Eu acredito aí que o Estado não deveria entrar em dinâmica de mercado, em funções que não lhe competem. Ele já tem serviço que chega e tem muito para fazer. E tem um déficit dele mesmo nas estaduais, lá para ser... Nas escolas, nós temos aí o ensino técnico, então o governo também vem falando do ensino técnico, mas há uma preocupação, sim, na manutenção das instituições de ensino, e o censo mostra isso, de que o aluno mais carente está na instituição privada. Então, quem mais precisaria seria o estudante que mais tem necessidade, né? Pois é, Sr. Gato, e essa relação do baixa renda ou carente ali, qual é o padrão? É, agora tem os... os editais que estão sendo regulados, né? Mas no começo, depois isso foi mudado, né? Ia ser o índice de comprometimento de renda, que quer dizer o seguinte, se você ganhar 20 mil reais por mês e gastar 10 com medicina, você é carente, porque você gastou 50% da tua renda com a faculdade. E aí? Se você ganha 5 mil reais por mês e gasta mil em direito, você só comprometeu 20, você é um cara rico. acho que baixou, foi 8 para medicina e 4 para outros cursos e tal, né? Mas volto a dizer que entendo que esse programa vai precisar um olhar muito grande do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da sociedade, né? Para que esse recurso realmente chegue em quem precise e que a formação aconteça e que depois de acontecer a formação que dê resultados na sociedade, né? Porque, Sr. Gato, nós estamos falando aqui que ele já, pelo número aqui, já era para em torno de 36 mil vagas já no segundo semestre desse ano. Como é que está acontecendo praticamente nesse momento? A gente já tinha esse número, que vem do recurso que tinha do ano passado, já foi usado no primeiro semestre, né? Então, o primeiro semestre acabou o antigo Uniedu, que era o volume de recursos que tinha anteriormente. Agora entra o Faculdade, Universidade Gratuita e o Fundes, que são dois programas diferentes, né? O Universidade Gratuita é para atender as comunitárias, o Fundes para as privadas. Então, a gente tem aí bastante trabalho pela frente de poder entender isso tudo, recalibrar as instituições de ensino, entender se todos os cursos vai dar para manter, ou vamos ter que fechar alguns cursos, de onde virão os alunos. Por exemplo, aqui, praticamente 50% dos estudantes das instituições aqui da região vêm de outros estados, vêm do Rio Grande do Sul, vêm do Paraná, estudar aqui. E uma das regras é que o estudante, para merecer esse recurso, tem que estar residindo em cinco anos em Santa Catarina. Cinco anos, já. Só que isso é altamente questionável. é a lei da igualdade, do cidadão brasileiro. A primeira decisão judicial que derrubar isso tudo, nós teremos que atender os alunos carentes como um todo. E aí, o dinheiro do estado de Santa Catarina... Atendendo outros estados. Atendendo outros estados, frente às demandas que nós temos. Então, realmente ele prova que faltou um estudo, ou realmente o governo ele está com o intuito de direcionar esse dinheiro para... Como, às vezes, depende da ótica que se analisa, me parece que ele canalizou um pouquinho por um lado. Um pouquinho não, bastante. Bastante. E a parte que cabe às privadas, Sr. Gato, explica um pouco melhor desse volume de dinheiro. Exatamente quanto vem para as privadas. Então, o volume é de recursos na ordem de 1,2 bi... Vamos falar em 2026, que deu um número maior, não é? Sim. 75% desse valor, então, R$ 290,00, R$ 300,00 milhões serão para as universidades privadas, rateadas pelo número de alunos que cada instituição tem. Então, agora há uma fase de credenciamento das instituições, dos cursos, para acontecer o rateio. Eu acho que até o mês de setembro já teremos essa divisão para poder entender o volume de recursos que virá para cada instituição frente ao mercado que tem, mas aonde tem... Vou pegar esse teu copo aqui para exemplificar. Aqui tem uma comunitária e aqui tem uma particular. Aqui vai ter 75% de recursos e aqui 25%. Só que o estudante é o 2, são os mesmos catarinenses. Então, quer dizer o seguinte, o estudante que escolheu uma privada porque é mais perto de casa, porque ele gostou do curso, porque ele está matriculado ali, ele está sendo prejudicado. E o maior volume de alunos no Estado me parece que está... E quem empreende em Santa Catarina, que paga imposto, que gera emprego, está sendo prejudicado também, com dinheiro público. Então, é... É uma equação difícil. É uma equação, assim, no ponto de vista do empreendedorismo, ela é mortal, do ânimo do empreendedor, como se vai empreender num Estado assim. Sr. Gato, tu que foi candidato a deputado federal no último pleito, até pelo MDB, essa articulação política que há das regiões, para esse intuito aqui, não houve, faltou ou passou despercebido? Não, eu quero aqui, inclusive de público, fazer o registro de que a Assembleia Legislativa foi muito ponderada. A Assembleia melhorou muito esse projeto, foi colocado nos projetos, pontos da transparência das universidades. Por exemplo, nós, como instituição privada, vamos ter que publicar um balanço auditado para participar do programa. Nós, privados, que recebemos 25% do recurso. A comunitária vai ter que ir para o portal da transparência, do salário do reitor ao servente. Há rumores de que há salários astronômicos aí. Então, vai ter que ser publicado. Então, eu acho que essa dinâmica, isso foi importante, a Assembleia incluiu para botar transparência, para botar alguns freios, para que a gente consiga entender esse recurso, como é aplicado dentro da instituição de ensino. era para ser 80-20, 80% para... Até esse semestre era 90-10. O governo mandou 80-20 e a Assembleia fez 75-25 num acordo entre a Assembleia e o governo que as instituições privadas ficaram acompanhando isso, mas não tiveram participação nessa definição. Então, penso eu que que o governo de Santa Catarina não deva ter problema de caixa. Penso que não deva ter problema de caixa. Uma reserva boa. Tem uma reserva boa e deve dar vazão a todas as demandas, não só da educação, da infraestrutura, da saúde, porque... Temos várias aí nas pautas. Do contrário, nós teremos aí as categorias de servidores públicos do Estado que merecem reconhecimento, a segurança pública merece um olhar diferenciado. Então, me parece que para o governo suportar um investimento desse deve ter feito bem as contas e o caixa deve estar... Bem recheado. Bem recheado. E outra situação também, Sr. Gato, é dinheiro público. Estamos falando dinheiro público. Essas escolas que se credenciam, que realmente não têm um quadro funcional adequado, enfim, tem que partir para a contratação, tudo, tem que... todo esse trâmite ainda tem que, digamos, acontecer, não é? As instituições já vinham participando do programa, não é? Dos programas, então, elas vão fazer um novo... Uma nova... Um novo credenciamento, não é? Ah, só um credenciamento? É, vai sair... O quadro funcional... Já existe, a instituição precisa estar com a sua mantenedora em Santa Catarina, não é? Então, tem umas regras aí que o projeto não é de todo ruim, eu não estou falando mal do projeto, eu tenho uma simpatia pelo governador, eu gosto do Jorginho, A intenção me parece boa. Eu tenho a impressão de que ele é um cidadão bem intencionado, de que fez isso bem intencionado, né? Eu reclamo e entendo de que o recurso deveria ser distribuído de uma maneira igualitária para o estudante, Catarinense, para quem precisa, né? Deixa as instituições de ensino se virarem, deixa nós, as comunitárias, fazer o nosso dever de casa e gestão, ser bom, ser eficiente, né? Entregar cada vez melhor o ensino de qualidade para que o aluno chegue com o recurso e diz, vocês têm que ser bons para eu deixar o recurso público aqui, né? Então... Tem que provar a vontade, competência... Deixa a concorrência... A concorrência faz bem, ela faz bem, ela faz eu me movimentar, ela faz o nosso concorrente se movimentar, não desequilibra o jogo dessa maneira, né? Porque vai ter que sustentar isso depois. A CAF é um patrimônio catarinense, eu reconheço isso, né? Ela foi fundamental para o ciclo de desenvolvimento, mas hoje o momento vivido, você não pode priorizar um segmento em detrimento de outro, né? Então, a gente está muito preocupado isso agora, ver na operação como isso vai acontecer. Esse ano ainda não teremos grandes reflexos, os alunos já estão matriculados, mas no ano que vem a gente vai ver como isso vai se comportar. É, me parece assim, é uma mudança no tabuleiro muito grande para... Tem a possibilidade de ser temporário ainda, porque nós falamos de uma intenção de um governo, de uma plataforma de um governo, se o Jorginho não se releger ou se alguém próximo dele não pleitear a ideia e der seguimento. imagina os elementos que nós estamos mudando dentro do Estado, de regiões, para, de repente, um governo seguinte estar mudando. Então, eu torço que realmente, sei lá, as melancias vão se arrumando aí no andar da carruagem, mas é complexo lidar com o ensino, com todo esse mecanismo, ele sempre foi complexo e desafiador. finalizando as ideias, o governo botou uma mão super pesada e mal calculada, me parece, a intenção é boa, ele quis ajudar, mas acho que faltou alguns pontos a serem ponderados e considerados. Eu não tenho dúvidas dessa preocupação. Estaremos vigilantes em cima disso e acho que a sociedade tem que ficar. Nós, enquanto instituição de ensino, já estamos fazendo o nosso dever de casa, de avaliar cenários, de se reformar, de se ajustar, mas hoje é possível avaliar de que as instituições como a UCEF estão em risco. Nossa, já pensou. Estão em risco. E se essa região, e volto a dizer que o Estado nunca olhou para o ensino superior dessa região, que a comunitária nunca olhou, nós olhamos, alguém olhou. Nós, eu digo, as pessoas que pensaram essa instituição de ensino, a comunidade abraçou e hoje eu acho que o resultado é visto do que a cidade se desenvolveu, do que a região se desenvolveu. Diferença notória. E se essa instituição desaparecer é por culpa desse programa do governo do Estado. Então, eu faço alerta, eu penso e acredito muito de que isso não vai acontecer. Faremos tudo novamente, o empreendedorismo vai falar mais alto. De novo, um desafio. O empreendedorismo, a vontade de vencer, a vontade de mostrar que nós podemos construir uma instituição de ensino sem muletas, de ter que pedir toda hora recurso para o governo do Estado e não ter a competência necessária de gerir uma universidade comunitária, de ter que estar toda hora batendo na porta do governo, muitas vezes deixando de fazer o que tem que ser feito para a instituição ser saudável. Então, a gente vai seguramente fazer todos os nossos esforços para que essa instituição se mantenha de pé, que a gente continue próximo da comunidade, comunicando de uma maneira realista, verdadeira, com a qualidade das pessoas que a gente tem na região, bem próximo da comunidade, dizendo que nós estamos aqui, somos privados, sim, mas temos o viés social, empreendedor, e nós trabalhamos para que as pessoas possam vencer ao passarem pelos nossos bancos escolares. Então, teremos muito assunto pela frente, é um debate quente, é um debate desafiador, e que nós não podemos passar despercebidos enquanto cidadão de fazer o debate. Volto a dizer, eu não tenho problema com o governo, gosto do governador, mas esse programa efetivamente vai contra tudo o que eu penso ser sensato e ser relativamente razoável sobre a educação superior catarinense. é, a gente também fica preocupado, a gente começa a se inteirar do assunto, quanto mais você vai se inteirando, mais você vai se preocupando, ainda mais imaginando uma possível situação calcéfica em Itapiranga, e a gente sabe da grandeza que ela tem, da importância que ela tem no cenário econômico, no cenário educacional da região toda. sr. Gato, dentro desse assunto, dessa pauta, esquecemos alguma coisa importante para ser comentada aqui, para dar considerações finais? Esse assunto foi debatido durante meses, então deu milhares de horas de entrevistas em todos os canais, rádio, então, às vezes, um min 30 minutos é... Estamos passando só um... É, eu acredito aí que no desenrolar, nos próximos meses, quando o programa efetivamente for começar, a gente começar a sentir os impactos, a gente pode voltar aí e falar outros assuntos. Agora, para dar uma nivelada para o público, porque é difícil a gente falar contra um projeto desse, o governo, com a força que tem de comunicação, fazendo uma pauta positiva, a gente fazendo um contraponto, muitas vezes, até poderíamos ter sido entendidos de uma maneira diferente. Mas o fato é que nós defendíamos que o recurso público fosse gasto e bem gasto. e para quem precisa, né? E para o CPF do aluno. Então, nós entendemos aí que esse é o caminho que a gente vai continuar debatendo, falando sobre isso e teremos aí muito conteúdo ainda pela frente e podemos, em outro momento, falar sobre as pautas que a instituição está pensando, né? Mas vamos trabalhar firme, vamos vencer essa também e vamos para a frente. Mais um desafio aí. Mais um desafio. Nós queríamos agradecer em nome do Debate Tapiranga, aqui da SATV, a disponibilidade aí, o Sr. Gato Sua, ter vindo aqui no nosso programa. E estamos abertos aqui a, quando tiver informação, sentir a necessidade de expor por esse canal, utilizar ou utilizar mais esse canal, estamos aqui à disposição desde já. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre uma satisfação poder estar aqui. E tudo o que envolver a nossa comunidade, a nossa região, tem em nós sempre um parceiro, né? Agradecemos a todos aí, ao apoio que tivemos também no ano passado. é importante ressaltar que eu tenho um carinho muito grande, né? Por Itapiranga e tudo o que for relativo a essa comunidade e a região, do que depender da gente, da instituição e de nós como pessoa física, sempre estaremos ao lado desse povo maravilhoso, trabalhador, ordeiro e que orgulha tanto a nossa região. Obrigado, Sr. Gato, e continue firme, forte, e a gente está aqui à disposição como imprensa. Obrigado. Então, foi mais um programa Debate Itapiranga. Obrigado a você, telespectador. Até o próximo programa. Obrigado. Obrigado.